Olha só! O que é que ela quer, que ela quer que ela dê? O que é que ela quer que ela dê? O que é que ela quer que ela dê? O que é que ela quer que ela dê? O que é que ela quer que ela dê? O que é que ela quer que ela dê? Me deixa a bobo, me deixa a bobo, me deixa a bobo Obrigado.